Ainda estamos à noite, então vamos lá, com um vídeo sobre pressão arterial quando ela está alta e já vou falar das opções de medicamento que possivelmente o médico vai indicar caso você sofra hipertensão arterial. Quando é normal é de 130 a 139, quando é uma hipertensão leve é de 140 a 159, quando é moderada é de 160, históricamente, por 179, quando é grave é acima de 180. Quando você atinge entre 179 e 180 para cima, quando você é pelo SUS, você é encaminhado rapidamente pela classificação de risco urgentemente para ser atendido e medicado para dar uma mais atreada, mais reduzida, essa quantidade de pressão sanguínea que está ocorrendo na bombeação do seu sangue. Então, eu vou falar da parte de medicamentos que geralmente consulte sempre o médico, mas de fato acontece que eles começam com uma losartana potássia de 50 miligramas. Se após 7 dias não ocorrer uma redução, é dobrado para 12 em 12. Eu vou frisar uma coisa antes de continuar, que na pressão arterial, quando for a ferir, é sempre bom ir ao banheiro e evacuar a urina, entende? Deixar a bexiga vazia, porque daí vai dar exato como realmente é. Agora eu vou usar um diurético, na verdade. hidro, hidro, coro, ca, vida. Ele acaba sendo absorvido pelo rim, concentrando ali seu poder de eficácia e eliminando muito sódio que está acumulado, muito líquido como retenção de líquidos. Então ele elimina aquele líquido, fazendo também assim, baixando mais a pressão. Então é muito boa a combinação a pressão entre losartana e hidrochlorochazida, ou capto, prio e corochazida. Confesso que vou compartilhar, eu tenho picos de pressão alta e pressão estável. Como foi dita antes, normal. Entre 12,5 a 13, por 8, por 9, né? E às vezes 16. A última vez que fui parar no hospital estava em 18, estava no hospital estava em 18, então tinha sentido muito agitado, né? Então de 25, coctopril, miligramas, coro e azida de 25. Então, tanto o losartana quanto o capto, pode ser usado junto com a hidrochlorochazida. Mas caso, no meu caso, agora vou falar de mim, na minha experiência comigo, acontece se chegar mais de 18 é 2 capto prio de 25, sublingual. Então, eu pego dois comprimidos, coloco e deixando absorver. Então vamos causando a saliva ali, assim faz o efeito mais rápido e tudo mais. E a pressão realmente volta ao normal. Eu descobri qual é o meu anti hipertensivo de preferência. O meu anti hipertensivo de preferência sempre foi dando certo o capto prio. Como é que isso seja hereditário? Mas, ainda bem que temos hoje em medicina e isso é uma coisa clínica, é para o corpo, entendeu? Então envolve vários fatores aí que aumentam a pressão arterial e várias técnicas que você pode utilizar para não deixar ele levar muito ela. Então, esses três são uma combinação ótima, só que ou você escolhe o capto prio ou o sertana. Mas existe um, dois na verdade, que é assim, a ebernalatril e a clonidina, mais conhecida como a tensina. 10mg. Ela é um dos mais potentes e ele ajuda para não acontecer algum tipo de ataque cardíaco. Então, sim, pessoas sobrepeso ou obesas, acumulam muita cordura em volta do coração. E, digamos que é um beta bloqueador, o enelope, porque ele protege ali e eliminando também muitos líquidos. Quanto mais eliminar o líquido, que o corpo fique menos sobrecarregado, melhor a desfotação arterial realmente agradece. E existe a clonidina. Tem de 0.075, 0.100 e 0.150. Muito potente na verdade. Caso extremo a gente sabe, pulei em cima, despenco, dá uma mudança bruxa com uma contura e tal. É normal acontecer isso. Mas na dúvida, consulte seu médico. Se você sente ser agitado, muito ansioso, muito inquieto, não sente...